Música Ai Ana, eu adorei passar esse produto no seu cabelo filha, ficou lindo, tá super brilhante, é sua franjinha também. Mamãe, você acha meu cabelo feio? Não Ana, o seu cabelo é lindo, e é o mais fofo de todas, eu queria ter o cabelo igual o da Rapunzel. Você tá com ciúmes da sua irmã? Eu? É, é, ciúmes, é, não, imagina. Ah, tá bom então, agora vê se vai dormir, porque eu ainda tenho que cuidar da sua irmã Rapunzel. Ai, tudo a Rapunzel, filha. Boa noite, filha. Boa noite, mãe. Ai, Rapunzel, o seu cabelo tá tão bonito hoje. Muito obrigada, mamãe, o seu também. Obrigada, filha. Tomara que você nunca precise cortar o seu cabelo, nem as pontas. Mamãe, eu estou ficando com sono, quero dormir. Tá bom, vamos dormir, porque amanhã você tem escola. Que soninho. Você é bem senhora, filha. Boa noite, e também durma com os anjos. Tchau, filha. Tchau, mãe. Vou dar um jeito nessa minha irmã chata, Nilda. Ela se acha. Já sei, vou dar um fim nesse cabelo. Agora não vai mais ter volta. Ai, meu pé. Ai, 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 mamãe. Ana. Ai, mamãe. O que você fez? O que a tua tesoura tá fazendo aqui? Olha o cabelo da sua irmã. Ana. Olha o seu pé. Ai, mamãe. O que você fez? Você cortou o cabelo da sua irmã. Aham. Ai, meu Deus. Se a sua irmã desconfiar disso, Ana, não pode fazer isso. Você nunca pode fazer pra ninguém o que você não gostaria que fizesse com você. Agora você vai ter que ir pro hospital. Olha só o seu pé. Ai, senta aqui. Fica aqui. Senta aqui que eu vou dar um jeito aqui. Rapunzel, Rapunzel, acorda. Ai, mamãe. A gente vai ter que ir pro hospital agora. O que que é isso? É uma longa história, tá bom? Ana, você cortou meu cabelo? Rapunzel, a sua irmã tá com o pé sangrando. A gente vai agora pro hospital, tá bom? Tá bom, mamãe. Vocês gostaram do vídeo? E o que vocês acharam da atitude da Ana? Eu achei muito feio. Mas pelo outro lado, ela sentiu inveja do cabelo da Rapunzel e foi lá e cortou o cabelo dela. E também isso teve uma consequência. A tesoura caiu no pé dela e ela teve que ir pro hospital. Então, muitas vezes eu vou nos comentários dos meus vídeos do Instagram, dos meus amigos youtubers e tem muita gente que fica falando mal. Assim, a inveja é o sentimento que vem de dentro. A gente não começa a pensar. A partir de agora eu vou ter inveja dela ou dele. Muita gente sente inveja. É um sentimento comum do ser humano, mas também é um sentimento muito ruim. Se você tá sentindo inveja de alguém, no caso, conversa com o seu responsável ou com algum colega seu. E também você tem que refletir. Um exemplo pra vocês. Eu quero muito ser atriz. E existe uma atriz que eu gostaria muito de ser igualzinha a ela. Ah, e nem por isso eu vou lá nas fotos dela e vou começar. Sua feia, sua ridícula, você tá se achando. E muito menos eu vou chamar as minhas amigas e vou começar a falar mal dela. Ao invés de eu ficar falando mal, isso vai mudar alguma coisa? Não. Isso só vai aumentando o meu sentimento e eu vou ficando com cada vez mais inveja dessa pessoa. Então, se você faz isso, pensa. É melhor a gente parar, se esforçar, começar a estudar mais sobre isso, pesquisar mais sobre isso. Pra conseguir chegar algum dia perto dessa pessoa. Perto da carreira dela. Ou mais um exemplo pra vocês, ótimo. Por exemplo, minha amiga vai lá, posta uma foto da boneca nova dela. Meu Deus, como eu queria ter essa boneca. Eu vou pedir pra minha mãe. Eu vou lá, minha mãe não deixa. Nem por isso eu vou começar a ter raiva dessa minha amiga porque ela tem uma boneca que eu não tenho. E vou começar a sentir inveja dela. Vou começar a não querer mais falar com ela. Ficar escurrando ela. Gente, assim, a gente nem sempre a gente vai ter tudo o que a gente quer. Ou eu posso tentar acertar com os meus pais. Ou se você já for mais velha, pode fazer alguns desenhos, vender por 3 reais. Alguma coisa assim do tipo. Entendeu? Mas nem sempre vai ser tudo do nosso jeito. A vida é assim. Cada coisa do seu jeito e cada um do seu jeito também. Então, se você sente inveja de alguém, tá com raiva de alguém, reflita um pouco. Isso é uma dica que eu dou pra todas vocês. Pra todo mundo. Todo mundo tem que parar pra pensar nisso. Hoje o mundo não tá mais pensando sobre isso. Mas eu acho que se a gente pensar lá, assim, com calma, a gente vai perceber que isso não é uma coisa muito boa. Então, esse foi o meu conselho pra vocês. Gente, eu adorei fazer esse vídeo. Foi muito legal. E, gente, se vocês quiserem mais vídeos assim, que eu adoro fazer isso, coloque aqui nos comentários. E se você é novo, se inscreva. Clique em gostei e também coloque nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Que isso vai me esforçar bastante. Outra coisa, gente. Compartilha esse vídeo, porque tem gente que gosta do meu canal e do mesmo conteúdo dos meus vídeos. E gosta da mesma coisa que aconteceu no vídeo. E gosta de ficar assistindo. A pessoa pode ver esse vídeo e também pode gostar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo no coração de todos vocês. Tchau e até o próximo vídeo.